Carlos Queiroz é o novo selecionador do Egito. O treinador português de 68 anos deixou o comando da seleção da Colômbia há cerca de nove meses e sucede agora ao Samuel Badri, treinador que estava invicto desde que tinha pegado há dois anos na equipe onde brilha o avançado Mohamed Salah. O Egito é a segunda no grupo F africano, o mesmo de Angola, está atrás da Líbia na corrida ao Mundial do Catar.